Olá pessoal, está aqui mais um vídeo e esse é o episódio 1 de minecrash e esse aqui vai ser muito legal, então vamos lá, aí vamos lá, opções Agora vamos pegar madeira E tem bugado, vamos usar o bugado, bugadão Olha essa placa aqui, placa de aberto Aí vamos fazer aqui uma picareta e uma Se a gente vai para cá você já aperta Ele está escondido aqui, olha que legal Isso, agora vai o laser O seu laser vai montar tudo Não, calma, calma Você tem que melhor que agora Sim, então eu vou te mudar Aí agora, como que eu vou te agitar Ah, aperta o botão lá Pronto, pode passar, vai Vamos passar aqui e prender o laser ali, muito bom Ju Aham Olha, já estou aqui na série de caramba Querem que ele fique de novo, véi Vem embora Ju, vem logo para ele fugir Ae, boa Tá, ok Pera, pera Pera, pera, vou pegar todo Ah, deixa eu Então vai também Ah, nunca mais um leu bem bom Aham Oh Aqui tem ferro, e aqui também, vamos ter que parar a água com o Jesus, meu Deus, socorro! A gente tem ferro, mas vim de pé, e a dada já tá bom, a gente vai fazer uma picareta e uma espada, e a gente vai ficar nesse buraco até ficar de gelo, não é? Então vamos lá! A gente já vai gravar, tipo, com a cabeça do vídeo, vai, desculpa, ó, trinta episódios daqui do Minecraft Live, e com a gente terminar esse trinta, aí a gente já vai falar tudo com molde, tá? Beleza? O que aconteceu? Eu tô sambando em cima das caixas aqui, viu? O que aconteceu? Tá tudo. O que aconteceu? Tchau, tchau, guardinha! As horas são feitas, tchau. Como assim? Você passa pelo laser? Eu vou com ele. É que ele leva lá e a gente já viu o que você passa, né? Aham, eu sou a área. Para o folhinho, Lu. Viu, passa andando, o laser nem me pega. Aê! Bora lá, Lu. Aponte a mama dessa fase aqui, hein? Ah, eu aperto o botão. Nossa, caiu na tua cabeça. Ainda bem que você é forte, hein? Ah, eu vou com a área. Ah, eu vou fugir. Não vai caber, mas os caíres são pequenos de tempo. Vamos fugir? Vamos! Vamos! Socorro! Socorro! Meu Deus! O que está acontecendo? Não, não, não. Não, não, não. Esse é o primeiro episódio. Vamos! Vamos lá, gente. Muita pedra. Esse jogo. Relaxa. Tá certinho. Tá bom. A gente já conseguiu cuidar. Derruba. E senta ali no cantinho cada, vai ter que usar aqui. A gente pudesse achar o... A gente também tá meio que organizando tudo, a gente entrou no sofá e o sofá a gente mandou fazer por encomenda e ainda não chegou, a mesa demorou 3 meses pra chegar. Eu tinha doença de comprar molde, que acabou. Não repara, começaram a botar no pachá pra coletar. Você quer uma toalhinha pra coisa? Não, tá gente, eu tenho 8 e 8 desse, de madeira. Tá, isso aqui já vai ser real, viu? Quanto? Né, uma picareta. Vamos fazer aqui, ó. Se, ó, a gente vai gastar essa toda, a gente vai usar a de ferro. E usar, não é muito. É muito. Vou deixar isso. Gente, que ideia de gerir como é essa de bater no celular no degustador. Meu Deus, essa é uma brigada. Eu olhava para a janela e achei que eu vi que você bateu no celular. Muito bonito. É um baraná. Pode ser que você joga o celular. Não acaba mais. Hoje eu estava atirando do meu pé também e estava horrível. Aí deu para que vocês mexam com a mão. Enquanto eu não limpa aqui tudo, eu não vou mexer com a mão. Não é de melhor que não. Já tem três ferros. Eu fiz isso tudo. Então eu vou mexer lá. Vou botar para... Cadê? A espécie de pedra. Eu não vou mexer com a mão. Eu não vou mexer com a mão. Eu não vou mexer com a mão. Eu não estou assistindo. Obrigada. 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 Estou aqui. Eita. Para. 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 Obrigada. Obrigada. Ouvi. De. 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 Deu. 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 Só para eu. Deu. 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 e aí 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 todo mundo vai deixar o like todo mundo esse lá e aqui hoje começou bom hein mas a gente teve sorte gente tem que entrar quando vai ficar a noite quando a gente não constrói as casas eu acho que eu vou fazer tudo aí e aí e aí e aí e aí gente esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa um like compartilha se inscreve para receber mais vídeos novos que eu coloco livros para vocês do João e aí e aí e aí e aí E aí